E vamos levar essa bolsa, eu vou levar o Levi Aproveitar que o Levi chegou, rapaziada Trouxe o dinheiro, tudo Tá tudo certo, tem uma lote? Tá, tá aqui Beleza, vamos ver o valor Essa é a bolsa, viu, Tio Vibrão? Essa eu gosto Se tivesse grana, ela era a minha Quantos? E a gente chega nesse nível virgão Vamos trabalhar pra isso 350 vezes 5, mais uma porcentagem Dá pra levar, sabe por quê? Taxi free, é menos 10% Taxi free 2 mil, 2 mil, 2 mil Meu coração, velho Imagina, Levi, justo Isso aí é pra você, desenrola pra nós, né? Imagina, tudo e o Google Boss, imagina tudo e coquinha do Google Boss, Levi Já tem, já tem, pô Não, mas tudo grátis Ah, tudo grátis, é Tudo grátis Ele vai dar pra gente, graça, amor Ele vai dar? Vai Mas tem VIP, pô, tu viu onde é o cartão? Não, isso aí, eu vou ficar calado É VIP aqui? Pô, agora tem uma salinha VIP pra gente Então posso comprar? Pode É isso aí, rapaziada Quando a gente sair, eu abro o vídeo, tá? Posso abrir o vídeo? Nem abri, né? 10, né? Olha aí que horas são, a gente tem que estar na venda de 3 Rapidinho chega Vamos lá Tchau, tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai treinar hoje? 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 Aí é bom, né? Se tiver um segundo descansado a gente vai treinar depois daqui É pegada, hein? Tem que ficar no pico, a cafeinazinha pra dentro dá É nóis bebê, tamo junto, qualquer coisa Valeu Prazer Jumadinho Um momento Vaziada É esse pico que temos que ganhar, tá? Esse pico Chima nossa filha, tá? Ai, vai te pegar Vamo, 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 vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Acabou Acabou Vamo 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 Ele não fechou a porta Pode imaginar que ele tá dentro Opa, opa, opa! Opa, opa! Opa, opa, opa! Opa, opa! Fila da puta! Caralho! Caralho, foi foda, viu? Eu achei que tinha papo no apelido antes, velho. Tá gostando, Guguinha? É, emoção! E aí, Leandro, como é que tá? Pegou tudo aí. Você vai ter isso, você vai ter isso. É, não é? Opa, opa! Opa, opa! Opa, opa! Opa, opa! Opa! Barabai, Caminho! Barabai! Eita, caralho! Eu tos gol do cara! Ele é postado também! Ele é postado também! Ele é postado também! Agora, o smoke walker é erected! Eu fico ele! Eu acho que o reitamento vai ser efetivo! Opa, opa, opa! 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 Último round, rapaziada! 15 e 14! Ai! Opa! 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 Passaram tudo fora! Aguenta, coração! Passaram o round, passou fora, passou fora! Melô! No último, Igão No último Calma, calma Vai até o último pra perder Filha da puta Meu gostinho foi pior E agora? É o último Rapaziada, ó, tá no terceiro jogo ali Enquanto isso a gente veio comprar a camisa aqui da Vital Pôs aí autografado, tá lançado a Braba Aquela amarela ali, ó Amarela ou a preta? Eu acho que é a preta Amarela Amarela? Eu vou na amarelinha Eu acho a preta porque a golinha da preta é mais estilosa Amarela Cadê? Ela foi pegar a galinha Ela falou que é o último L É essa que tá no boneco Mas não pode tirar não? Pode O que é isso, Tietchan? Não, eu tô pronto Vai ser aí no Zayu, tá? Uniformizado Caralho, obrigado aí A gente chamou de frango, seborréia Franguinho, franguinho O que é que tá? Cachinho, cachinho, cachinho Não Vamos? A gente só pega quando tu vai Vamos, Thiago E aí? Comprar camisa Vitalis? Claro E eu não tô participando disso? Cadê? Não, é só tem essa Não, tá de brincadeira Sem meme, sem meme Essa foi a do vestiário e essa foi a minha Só tem a do vestiário A do postuário Só tem 3 3 Man Gordinho tá ali, Gordinho tá ali Gordinho tá ali Vamos bom? Deixa eu te falar Mateu é de 25k Graças a Deus Essa daí eu entrei no mais 26 rounds Tomar no cu Agora eu só vou Vou dar win, né? Na Face Na Vitalis Win 10? Win 10 Win 10 Win 10 Good? Hello, man, you good? Perfect Good luck Good luck Gross Ele falou A última vez que você apostou na gente A gente ganhou, né? Você ganhou dinheiro com a gente Káááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá FIM! 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 F París, a última chance. A última chance, a última chance, a última chance. Rapaziada, é o seguinte, fizemos a primeira doideira, estamos no pistol round da Vitalik, tá, pistol round doido, é só boa, é só boa. Ai meu Deus, é rushi bem. É rushiado. Ai meu Deus, 3x2. Ai meu Deus, é rushi. Vamos embora. Acertamos o pistol, agora é o jogo. Planta, Nilba. Planta aí. Pegando fogo no marmo do espéu. Onze a nove. Rival, amo vocês, porém, vou ter que pedir um coração novo, tá. Onze a dez. Vamos embora. Porra, imagina, vou comprar a camisa sua, porra. Filha da puta, pega esse Harry Potter do caralho, porra. Os racarinhas. Caralho, porra. Ele botou a cuba na mão e saiu, ó. E aí você vai ficar perdendo a arma, porra. Valeu. Bora. Pera, pera, pera. Vai, vai, vai. Eu só quero para terminar o round. Aqui é o round. É, caiu o volte. Valeu, viu? Valeu. Calma. Não comemora o round. Um round. Um round. Um round. Um round. Ele fala que ganhamos, ganhamos. É, eu falo. Ele joga tudo aqui para a para. O Levy todo no round, eu me vi, né? Não demora, porra. Não demora. Aqui acabou. Pode ficar agora. Fica. Fica estranho, porra. Não saiu. Tá vivo. É nosso menino. Totalmente aí. 1x5. E acabou! Arrubou! Arrubou. 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 Agora vamos atrás do outro! Vamos lá, vamos lá! Não sei! Vamos! R8, R8! Eu entrei também! Agora você trabalha pra mim! É? Tudo bom? É! Eu vendi minha carta! Vamos, caralho! Eu fiquei imaginando, ó! Se fosse... Eu disse, Levi, imagina um imperial! E a Vitaly tá aqui! Na França! Imagina a torcida do Brasil invadindo isso aqui! Meu irmão, ia ser 50 ou mais! Tu acha que é 50 ou mais? 50 ou mais? 60 ou 40 pra Vitaly! Eu acho, não era? E torcida... 60 ou 40! 60 ou 40, eu acho! Porra! Mas então! Pelo mesmo 40% do Brasil! Ia ser pau a pau! Cipá maior! Porque brasileiro é maluco! Já tá uma vibe legal, né? Tu acha que não? Não, porque ele lembra da Bélgica! Não, então! Tinha brasileiro pra caralho! Sim, passou! Eles jogaram na Bélgica! Não, mas imagina que o último meijou! A galeria vim, pô! A imperial, entendeu? Rapaziada, a gente tá indo gravar agora! O conteúdo da hora para o Arrival, tá? Fechou? Se você não acompanha a Arrival! Não utiliza a Arrival! E o Leigman? A Arrival é nossa patrocinadora master! Tá trazendo nós aí todos os eventos aí, essas viagens! Sorry! Todas as viagens, tudo que a gente tá aprontando por aqui! É graças ao Arrival aí! Só agradece! Arrival usada! Tamo junto! Cuponzão! Claro que tem! Chef2K! É 50% de bônus! Ou 100% de bônus! Até 550 reais! Beleza, mens? Fechou? Lembrando! Responsabilidade aí! Mais 18! Tá, rapaziada? E vamos, Dali! Vamos simbora! Vamos de Arrival! E ó! Tem muito mate, tá? Esse ano a gente vai viajar muito ainda pela Arrival! Tá? Vamos apontar muita doideira aqui! Não dá para não cair! Vou segurar o Igor aqui! Só bora! É isso, rapaziada! Vamos gravar agora aqui para Arrival! Olha aí ó! Câmera! Os bagulhos todos, tudo da hora! E é nóis! É o que eu falei lá atrás! Só vem com nóis e Dali! Relaxa! Vou botar aqui os dedinhos! Vocês trouxeram o meu cheiro? Isso aqui foi... Vocês trouxeram o meu cheiro? Hahaha! A gente vai dar a parte de fora! Qual é o líquido e a parte de fora? É! Alô! E aí, mens? Fala comigo! Olá! 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 Cadência da caminhada, tá? Tá chegando aí, rapaz? Tá! Nós vamos preparar amanhã, quem confia... Quem confia na magia, amanhã vem com nós. É bem de vergonzada! Eu sou garam, e amanhã eu vim de garam, foda-se! Rapaziada, a ordem estava 8x 9x6, eles de CT, virou pra TE agora, na Anubis, na Anubis, eu falei, Levi, entra, que se ganhar o Pisto, tá aí, vem o game, o Levi não entrou, quanto é que tá, olha o Levi, eu peguei 6x, peguei 5x, peguei 4x e peguei 2.9x, então eu estou, Zayu, calma, eu sei que no final você vai ganhar, mas esse mapa vai ser em Dada Beach, tem alguma coisa que você declara, Levi? Não confiou, mamei, ele falou assim, eu confio em tudo que você falar, não entrei hoje, beleza, não entrei na primeira, mas não vou comemorar, que esse jogo a gente já perdeu, quem vai ganhar é a vitória, tem que rushar, se jogar devagarinho não dá, Boa, 3x2, é isso, tem game, Levi, olha agora, agora só reza, tá 14x10 rapaziada, 14x11, Boa, eu vivo rapaziada, ó, ontem a gente finalizou com a vitória da Vitality, né, esqueci de finalizar, comemorando aquela euforia toda, hoje a gente já falou, ó, torcendo para a Peds, quinta companhia da Rival, viu que a gente falou que ia ser zebra hoje, tá, então, ó, vamos ver se não é feito, vou sair agora para gravar um pouquinho e vamos voltar para terminar o jogo aqui, fechou? Gostou do vídeo, eu preciso nem falar, né, estaca aquele like, compartilha, passa para geral, que a gente vai, volta, e amanhã tem quem, meu Deus, amanhã tem Zayun, amanhã tem Zayun, tá, e nós as aldeias pequenininhas, vai vir camisa autografada do Zayun, do Neymar, pelos comentários que estão achando aí, né, essa temporada aqui em Paris, só bora. E aí